Música Como a minha mãe chaleça, me manda pra minha filha Para mim ser bochão,kur Megan Para mim, mas eu não sou um homem Não faz banho pra cá, sem viagra Isso é muito bom para mim, o que é um estilo ninja? Brinha tu! Mas não está bruminha? A minha mãe é um elefante, ainda não pede rap É um boninha, não está infante, ainda não pudeste A tua mãe está com o AliceSat Back pra mim, a minha mãe Nós, nós não pude a sair You gotta viste,ON Não faz o fogo Vamos em tudo, você nas ruas Vou em tudo juntos Lenta de clope, na saca tem duco, piscina que é forte Sou líder da duro, baga da um budo Peguei na um dute, tamo fique buco Paga da um budo, lenta de clope Na saca tem duco, piscina que é forte Onde a amiguita, tá, tá, tá O estelo com ele bebe, é meia peguei na barra Me quebra, tá, tá, tá Spat, bocela, nos minho quebo, spara Antô, boça, tá, tá, tá Se é peguei da droga, me dá riba, prende Aí é suça, tá, tá, tá Tá mané, me quebe, tá bom, coitene Vai já que te ouste, tá bom, coi bate Mati na prouse, te peguei talou Sutan que talou, tinga só limpa E na só tu festa, orimante, moda grita Com firpa, tá vibra, de bom, vim arriba É outro talente, né duro Te senta, subote, tá vendo, cê tá Muá, antô, orimante, tá bom Zonido tá duro, baga da um budo Peguei na um dute, tamo fique buco Paga da um budo, lenta de clope Na saca tem duco, piscina que é forte Zonido tá duro, baga da um budo Peguei na um dute, tamo fique buco Paga da um budo, lenta de clope Na saca tem duco, piscina que é forte Velta, me tá chip, é beat, me take kill Style, kill, bill, bobel, me take kill Unto com o gol, são de mesos, tá chill E peguei na um dute, trobo, lhe amame, Dr. Phil Não dá um dute, tá scom, o ful, me tá fill Dispense, me tá borro, ora não tá chis Check, não dá follow, e Dr. Chip Tu não há access pra na lora, me crê Zonido tá duro, baga da um budo Peguei na um dute, tamo fique buco Baga da um budo, lenta de clope Na saca tem duco, piscina que é forte Zonido tá duro, baga da um budo Peguei na um dute, tamo fique buco Baga da um budo, lenta de clope Na saca tem duco, piscina que é forte E a noite que loti Ares 51, Imorales, DJ Isk, DJ Om, DJ Jamie, MC Chris Stray E Strayed for de um lado, nós estamos campi Jero Lloyd, crema boy Carginal de nebo da menza em Stic Tac E se que miembro lá não se urbe Brisa e lota pinte florim, na porta presta sobe Campi quaco, campi onda Lock your neck